Agora eu não consigo mudar porquê. Eu ainda não consigo fazer as minhas runas a tempo. Olha, ganda merda. Oh amor, tu me falaste por cima e lixaste isto uma beca, meu. Sorry. Malta, já vos pedi para pararem de falar sobre a cena da Netman? Eu sei que está a lagar, não posso fazer nada sobre isso, meu. Tipo, é chato para caralho, mas parem com isso, meu. É bem irritante. Já me daram isto para League of Legends? Eu tinha mudado a bocado. Não sei se... Tá, tá. Vamos contra um genie e contra o quê? Malux. Genlux. Sindramid. Skarner Jungle. What the fuck, mano? Quem é que joga de Skarner, bro? Tá fixe. Fiz uma encomenda, meu já é. Terceira vez que me mandam a... Foda-se então... Pá, não percebo isto. Como é que é, Jetty? Tô mesmo a brincar com isto. Super Galaxy Ignar. Eu não vou a seguir, bro. Franchato, eu não vou jogar a seguir mais logo. Não sei onde é que chegaste a essa conclusão. Mas não vou, bro. Eu só faço um joguito. Ih, é bem a malta não andar a jogar por causa. Pronto. Pronto. Precisas de ajuda aí? Precisa, não precisa? Claro. Olha, como é que se chama o start-up item disto? Acho que é a Relic Shield. É a Relic Shield. Tá aliado. É isso, mano. Skarner é uma bela de uma merda. Desculpem lá. Eu nunca mais vi ninguém a jogar de Skarner. Ele. Não é mal. Tu é que levaste de buff ao Sennavagan. Queres uma merda. Ainda estás pior. Calete. Desde que não seja o Azor ainda e quer, eu estou a ver. Principalmente Kaliça. Mas deixa lá que ser o Azor ou eu a jogar de Jinx, você vai dar a mesma merda. Comentos que te avais Kaliça. É que a Kaliça se perdes tipo... Sim, ele também fez as nena e ter ido Kaliça. É 10 minutos. Foi boa da estúpida. Ele ter ido Kaliça. Nos primeiros 10 minutos tudo. Já não és um sempre. Sim. Não, aquilo é uma merda. Aquilo é mesmo uma merda. Aquilo ao jogas muito a bem daquilo, ou então esquece. Por acaso nunca joguei Dota, mas nunca gostei de jogar Dota. Vamos lá Jinx. Maravilhosa. Gana Jetiman. Obrigado. Eu vou perder aqueles 3 minions. Foda-se. Estes com cara, já começa a ofender. Olha, não te preocupes porque ele também não... Não vai fazer muito mais. Tens de estar com o pensamento lá. É isso que interessa o meu amorzinho mais lindo. Ih, que pouco chato, não é? Está com isso aqui? Ai, estes gajos são uns 3 orders do caroças. Estes gajos são bem da 3 orders, eu disse já. Jesus Christ, não é? Espera aí, é melhor não formarmos muito. Não posso, dá só o lastito. Olha para este combo no Geon também. Olha para este combo no Geon também. É que eles já estão a 2. Tu estás, mas eu não. Não, eu estou a 2 também. Sim, mas eu não. É isso que eu testei de mim. Já está. Opa, isto com alux vai ser muito complicado. Deixar-se puxar. Opa. Não, não consegui carval. Ainda não tenho speed suficiente. Dá, queres, consegues gelar o que, não é? Sim. Ok, legal. Olha, esta lane está muito boa para arrancar, mata. Eu estou no ar. Eu não consigo. Não consigo... Não, não consigo. Tem que ficar com a fricade. Não, vamos para ele. Vamos lá. Bom, pessoal! Tudo bem, todo para mim, eu to que? Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Cuidado. Nem ignite. Sim. Esses gajos tem um combo boeda nojento. Ai amor não faças isso. Não tens spots ainda. Esses gajos tem um combo mesmo boeda nojento. Não tem um combo. Não tem um combo. Se você está colocando, você usa um combo. Sim. Você fica assim. São espanhol. São espanhol. Hugo Lepédalo. 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 Como é? O Doraemon é muito bom espanhol. Não estou a conseguir farmar debaixo de tu. Excesso de cima. Cuidado. Não, não, não amor. Aí não. Eu não consigo mexer-me sequer daqui. Sim amor, mas imagina. Eu não devias ter ido ali. Está aqui o X para lá. Tens o teu oi? Tenho, tenho, tenho. Mas os gajos devem ter wards aí. Porque... Vai, 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 vai. Manda aí. Vem jogar. O que é a história, galera. Sempre aqui. Eu, eu ajudo o show aqui. Alu que está... SCS. Não farms, mano. Foda-se. Eu estou todo fudido, bro. Eu tenho 19 de farm. Estou... Vais recuperar agora, amor. Ele não tem muito mais do que tu. Tem 30, caramba. Tu no meu web não serias. Não, não vai ficar aqui. Quer dizer, eu não posso... É para acertar. Querem ajudar aí? Vou ir? Estou cá. Vou levar a plate. Ah, vocês não precisam. Tá. Amor, pare-me isso tranquilo. Ah, devia ter feito isso. E não vai fazer tanta diferença. Foi boa a policia. Tem que começar a ter um... Não, 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 não. Festa é merda, mano. Temos que recuar. Ah, como é que ela não passou? Ui, Alvaro. Uh, tem aqui base. Dá-me aguentar um bocadinho para não ficar chazinha. Podes ir já. Podes ir já. Podes ir já. Eles têm que puxar a wave. Não vale a pena. Vamos aos dois. Mais vale. Ora bem. O que é que eu começo a fazer? Basei-se em top mid. Vem com esse ponto. Ah, faz só a Lari, não? Acho que a Lari. Já chegaram a uma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tu recuperas isso fácil. Já o Jhin. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse time foi este. Não. Eu não posso ir. O Swar já falou, eu ainda não o ouvi. Ele está na call. O Swar gostou, mas acho que ele não vai falar enquanto está a morrer. Estão-me a ouvir agora? Agora estamos, não estávamos a ouvir. Estava com problemas. Estava a fazer strat e morto no palo. Ele chega a nível 6 e mata-me basicamente. Não, eu tenho ele. O que é que é para esse gajo? Sim, mas cuidado. Não consigo farmar. Isto está mesmo impossível. Olha para o range disso. Consegues ver aqui? Sim, serve aqui. É que eu não posso sentar. Isso, exatamente. Estou aí, estou aí, estou aí. Estou cá, estou cá. Vocês fazem o seu drag. Oh mano, ficaste-me com aquilo. Oh mano, foi sem querer. Não me batias, deixavas atar. Ah não me batias? Eu usei o quê, amor? É. É. Mas vocês fazem drag se quiserem. Sim, sim. Já, façam, façam. Mata este gajo já. Estuzinho, coisa a wave e recupera o farm. Onde é que eu perco a stratagem? Onde é que eu perco a stratagem? Não. Não me movo. Oh mano, foda-se estás a gozar comigo, bro. Mas isto não farma. Não me movas. Ai, como caralho? Que horrível, puto. Eu estou aí sem mana. É uma grande merda. É uma grande merda mesmo. Mas eu vou ter que ir à base. Também não tenho mana. Tenho que ir à base. Tu vais aí? Queres matar? Tu o matas? Ah, não chega lá. Estes gajos a correr. Cuidado com os carner aí. Cuidado com os carner aí. Uma arma não é para trás. Oh shit. Já me fui. Já fui com o caralho. Ele vai usar o ultimo, não vai usar o ultimo. Não vai nada usar o ultimo. Sai, 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 sai. Tu? Tô a sair, tu? Já, já não vai. Vamos cá, vamos cá, vamos cá. Aeroblo no topo. Então, um é um adulto burrito também. Hugo peda-lo que é um pouco burro, não? Hehehe. Eeeh. Eeeh... Eeeh... Eu vou chegar aqui, ok. Tchau, pra lá. Que ruim bro essa merda. Eu estou sem tempo. Tu ires. Foda-se não é a diferença de farm entre mim e o gino. E os ceno no gino também. Calma, calma que a gente vai conseguir. Não, mas este gajo já tem tipo mana infinita. Ouve. Não, não. Mas este gajo já tem tipo mana infinita. Não, não. Ai. Parma tu esse. O mate faz um off chapter. O mate faz um off chapter. Ela está sozinha. Deixem-me ficar com isso. Deixem-me ficar com isso. Foda-se ninguém. Foda-se. O que é, mano? Era para ter chegado até o teu minimo. Perdeste o teu minimo a todo. E a mana não consigo atinar com o farm desta gaja. Não percebo o dano que ela dá. Na H6. O que é, mano? 1h. Foda-se. Na H7. Onda senhora eu não fui. Alguém inf, a hora... Eu... Eu crio que não é legal. O que é isso agora? Ai ai! Caralhos! Os dois deixam-lhes para a mão. Mas o Kanan não apoiou. Plata disso. Plata disso na boa. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Cuidado. Eu assim não vou conseguir ficar com o Kanan não. É que tu estás a puxar bué e assim eu vou estar a arriscar bué por causa do meu. Vai não. Não. Vai não é o cima. Vai para cima cai para cima! Flor não slomp Não não não. كل caqui. Sai! Ele sai da minha radical é um grande rapido. Aaaaa но é um outro. Você está a visibility dele? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Ela mandou-me um app acima! Esta merda tem um range absurdo meu Eu não consigo fazer nada Eu detesto Luxe Sports Detesto Luxe Sports? Eu não jogo mais a deckery Vamos a mid O que é que é para isto? Mas eu tenho que estar a dar o meu melhor Enquanto o suporte Não estou a dizer que estás a jogar mal É que esta merda Eu não consigo fazer nada com Luxe Sports Ela está-me só a mandar poucos 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 não faço nada Dá um dano absurdo Obrigado Olha os caras Aqui assim É que ainda por cima Luxe não tem range nenhum É tipo horrível o range da Luxe Não me vou foder aqui à pala do Skarna O Skarna está a bot-sack Não sei onde é que ele está agora Eu não consigo farmá-lo Mas não riscos Dá Luxe ali Cuidado Eles devem vir aqui Não E aí eles estão a fazer direito Não estão fi Eu comecei Sim mas eles devem estar lá beben Merda meteram uma exaustinha É ali um ulti da Jinx Ah Ai meu Deus filho Mor 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 Assim não Olha Este flash foi um bocado agressivo Achei que ele ia puxar com o ultimate Fiquei com medo Ah onde é que está? Carida não acho Oh Mor deixa-me com os maiores Eu já estou com a mil de shutdown Agora já não é preciso que eu já estou a dar dano Tem que ir acabar a Kraken É preciso Claro Tem que ir acabar a Kraken É preciso É A cena que mexeu ali foi a Foi a merda do Ah não És tu Foda-se achei que era um TP Eu tinha morto os dois Ah vocês vão melhor recuperar aqui Sim Eles nem vieram para aqui Queres ficar aqui? Tens ulti? Ah não usaste agora Mas não queres ficar aqui a esperma? Não É melhor não É melhor não Eles estão Eu não tenho damage ainda Eu não tenho damage nenhum ainda Eu não tenho damage nenhum ainda Tem que acabar a Kraken Slay Sara consigo meter aqui uma ward ou tipo aqui A WOND? A WOND? Consigo Numa destas Ah não consigo não O tema Sobre o tema Paypal Qual o tema Paypal? O que é que tem o Paypal? É que eu assino que tenho TP Se for necessariamente Tudo bem Alright Aí diz-me Tá desculpem Landa Tocá, tocá, tocá Tocá Tocá? Opa aqui em gás Vocês estão bem aí Vocês estão bem aí Ah deve estar doido Mor, tu ficaste com esta kill ainda? Eu devo dar Ei a fogo Mor tipo Não desites Não faças nada Então eu não faço nada Como é que eu suposto que vou agarrar a gacha para ti? Mor porque ela não me ia matar sequer Eu estou com 5 assists Se percebes Olha, vais a matar daqui Vais a daqui por causa do Jesus Christ Amor eu disse que o de Leon era muito OP Mas olha eu amo-te muito Amor tu estás-me só a roubar kills não é? Que estão de ser OP Não, eu vou roubar? Desculpa Não andas a falar nada Amor estás 4-0 de suporte Amor Eu era então crescinha Desculpa lá WTF Não estás a fazer nada Meu, tipo estás-me só Holy fucking shit man Ai eu não estou a fazer nada Tiago Mor, da próxima vez que fores AD care Eu vou-te trash e vou-te gamar as kills todas Vou ser AD care e trash Ok, pronto Jesus Christ O que é que se pode fazer? Eu acho que alguém Pai é que isto é boa Não é que isto te imagina Isto é boa annoying Porque eu depois fico a perder em relação aos gachos Eu não consigo fazer nada Eu não tenho damage 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 Oh my fucking god Eia mano, o que é aí? Puta, que cão é este mano? O que é esta merda bro? Eia puta, que é por causa do Rei de Escrito Já me estou a passar Foda-se Eia com caralho Olha, olha agora já foi show Daí ela é um pouco horrível Eu não sei se serve Ela é um pouco horrível Ah, olha já não sei se serve What the fuck? Who the fuck? Ahhhhh Sarah Vai no Jhin Ui Olha O Vei, o Vei Snare Ai, ela foi pauvl Ae, ela foi pauvli Eu não estou a passar Ai 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 Eu sou um escravo Começou... Começou... Oh, podemos ver... Você é um medo? Ah... Sim... Não... E a base de contagem de morte é que... Não vai ficar por isso... Não vai ficar por isso... Ah... Eu, 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 eu vou seguir... Só fica bonito... Não vai ficar por isso... Estás indo? Hum... Nos botem? Eu sei lá o que é que eu vou fazer... Seu time destruiu um turret... É um turret... Ah, eu sou um turret... Eita, o que é isso? Não está aqui... Ah... Ah, vai, vai... Eu sacrifico... Mas enfim... Ah... Ah... Eu sou um turret... Eu sou um turret... Dá-lhe-o! Isso! Tá, volta a volta. Sim. Ai... E aí foi. Ah, ai... Mas já não tem outro. Tá bom. Tá bom. Pronto. Não sei se ainda era pra respeitar também. Não era, era pra respeitar o filho. Eu faço isso. E eu vou acarressar aqui no Jhin. E ele vai me dar space check em 3... 2... 1... 1... Estou aí pra aí? Não, eles não vão estar isto. Jungle morto. Jhin morto também. Não, ele tá... Tá guardado aqui. Tem que passar a parede aqui. Ah, olha quem tava aqui! Meropa! Tá aí um gajo, gente. Que ser último. Ah, eu adoro este tempo. Ah, que motivo. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tu... Irba. Tu? Será que mataste e sim? Quero que matá-la. Quero que matá-la. Ah, daí não sei. Daqui no momento não tenho certeza o que é isso. O time tá aqui no top. Cuidado. Não, não tinha visto. Quero ver se é o red deles? Sim. Ah, vou. Esta garaja também não tem grande kit, mas na cena é essa. O problema da Jinx é esse, é que tipo é ué. Ou ficas feda, então tipo esqueças. Questa germe é 4 retos. Porque eu sou um gozaço e não preciso saber se eu tenho vizinho de uma batalha normal. Vai amor, mata amorzinho. Tipo assim. Não, fizeste bem, tipo. Olha lá que início. Agora estou a farmar. Sim, era mid que era para te farmar. Não vai dar nenhum. Não, não vai dar nenhum. Vai amor, mata-me! Desculpa a porra! Isso é pássaro! Oh Jesus, eu tenho medo de ter uma! Obrigado Ferreira! Obrigado, cara! Oh! Oh! Morri! Oh! Grande jogo, malta! Gostei muito! Foi muito bom! Amor! Amor! Olha! Qual é a sensação de ter o carregar pelo Sport? É que nem te digo nada É muito bom Por exemplo Ai tu não me deste Tu não me deste a cena a mim Tiago Oh amor tu não me deste o honor a mim 5-1 de Leona 4 assists, eu tive mais assists que o meu suporte É só isto que eu gostava Oh amor desculpa lá, imagina, desculpa lá só uma cena Desculpa lá só uma cena Tu não me deste o honor a mim Não amor, tu ficaste com 5 quilos Bastou-te as quilos que tu fizeste Já achei Amor, e pois é assim As quilos que eu fiz não foram Não foram QS, meu Pronto Eu faço engage Não, engage espera, espetaculares Não é só engage, tem que ter o adjetivo Depois, que é espetacular E tu estás a dizer que eu não tenho mérito Tiago Está bem amorzinho, pronto